Desce, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em tripe Joias no seu pulso não te tornam hype Hoje é o dia da comprança, velho Espanha, 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 espanha Vai deixar? Quem começa? É difícil acreditar A FLP versus o Luzão, a FLP começa É com você DJ Tizinha querida Só quem tá feliz joga lá pra cima O que acontece aqui? Não é o GMC O que acontece aqui? Não é o GMC O que acontece aqui? Não é o GMC Me encosta caralho, pode dar pra sair Pode ir pra, pode ir pra, aê, aê Vou puxar o grito Vou puxar o grito Ó, ó, ó O BC, o BC vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O BC, o BC vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pode ir pra, pode ir pra, tio Sim, tá já caralho A, 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 aê Cê vira um beat no limite, sabe que eu já vou batendo Fazendo rima, você sabe que você não tá argumentando Irmão, fazendo rima, cê não tá desenvolvendo Por isso que no caixão eu vou te encaixando Melhor você parar e você raciocinar Você sabe que agora você nunca se esqueça Eu já falei e vou repetir Porque você veio com uma toca truta menor que sua cabeça Pô, entende do jeito que eu faço cabaço Cê sabe que no trap você não encaixa Fazendo rima com mais disciplina Você sabe que agora truta você sempre vai virar fumaça E aí, os ilusões Vai, Zulu E aí, eu tô falando da sua truta Pirituba tá na casa, certo E aí, e aí, e aí Aquele grito veio assim, veio assim Escuta o papo do Zulu Ei, Bolsonaro Vai tomar no cu Escuta o papo do Zulu Ei, Bolsonaro Vai tomar no cu Vai, vai, vai Gol, 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 gol Aí, então Tá ligado, né, monstro FLP Pra mim você vai perder Na verdade seu freestyling é o lixo Você sai perdido Eu tô achando que esses corte Eu venho lá da deep web Tá se sentindo bandido Isso tá sentindo É a tampa menor da minha cabeça Na verdade você sabe Não desenvolve Eu tiro essa porra dessa boca E aí você vai ver Que não tem mais ponta laranja na Airsoft É só você E tem que ter calça no alto E o pior é só parar É só eu tenho muito de piru É só É só o tiro E eu não assalto sua casa Porque pra policiais Isso é só um argumento Eu venho muito estranho Os caras falam o tamanho Nossa O Zuluzão é mó monstrão Mas o tiro é letrado Improvisado Por isso tem divisão Então presta atenção Pra mim você é um lixo Você é um bicho Você é um cabaço Pra mim você nunca passa Você tá achando que pra aqui Você é melhor Desculpa Você vai voltar mais cedo Barulho pra sua casa Vamos lá Vamos lá Primeiramente Barulho pra esse primeiro round Certo? De verdade Os desenhos Andaram muito bem Vamos lá Barulho pra cima Chefe Felipe Sul do céu O занo papai Recomeça o final Não acreditam Essa vai me ser Cadê vocês? Cadê vocês? pleasuresão Vem, 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 vem VOU, 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 VOU. Eu lembro em outras batalhas que falou do put. Tire um óculos aqui na situação, porque nunca deixou. No caso do seu put, tá parecendo uma chuteira. Cê não chuta, já pulando em bola, faz curva sem gol. E só você acha que é o melhor, pra mim você é o pior E na verdade pra mim você só disfarça Só que cê tá achando que vai mandar eu pra casa Mas desculpa com sua postura truta, não disfarça Não paga de reação, você tá ligado que aqui quem tá fechando é o Zulu Por isso que na verdade você sabe que você é um cabaço, irmão Só que agora eu tô tipo o marechal caminhando nessa estrada suave Tá faltando hora e na verdade você fala que o Zuluzão Entendeu esse pulmão? E pra você só toca, você é o pior Será melhor e agora eu tô falando que se eu senti uma parada Só que desculpa, tiro de Airsoft, atiro na sua cara Vou assaltar sua casa, pra mim você é só um lixo, meu chuto tipo uma pedrada E aí a Felipe Leveira levanta a mão, levanta a mão E aí a Felipe Leveira levanta a mão, aê Vai virar, vai virar, vai virar Ó, 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 ó Pum, pum, pum Aê, aê Então vira um beat que eu já bato nesse cabaço Cê sabe que cê é fraco Fazendo rima truta, agora eu me destaco Sabe que agora eu largo aço É grande pra caralho, vamo ver se você agabou outro ato Fazendo do jeito que eu faço Fazendo rima, você sabe que agora eu espero Sabe que eu já espero Então vamo ver, cuzão, se o seu peito é de ferro Pum, sujeito, malai, respeita o pai Fazendo rima truta, daqui você não sai Maluco, cê desce o serramela Você não vai roubar minha casa, tio Cê não pisa na favela Pum, 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 pum Pum, 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 pum Fazendo rima eu sou pequeno, mas domino isso no peito É isso Sentindo o drama do bagulho É isso, véi Quem quer meu terceiro rádio do logo grita Eita desgraça, quero ver a discórdia agora Sota lá, DJ Cadê, cadê ele? Cadê o pai? Cadê ele? Tá decorando, parceiro? Batalha de improviso, safado Eitaному Eitaницу Tem naixíss Jose Eitação 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 Bota ele Bo, boa, boa, boa Pode pá, pode pá 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 Ele falou que não vai roubar minha casa Que sinceramente você me estravata Fazendo rimar com mais disciplina Seu trutão, moro na faixa de casa Vou explicar pra você, sinceramente Maluco, não é inteligente, roda minha casa Eu sou o P.O. Segura o P.O. de São Vicente Fica suave, cê paga de praia Mas você não tem o dom Tá achando que é muito praero, na verdade você tá com proceder Somente de MCLON Não é uma nada quebrada, isso que eu digo Só que você fecha no drama, tá pagando de favelado Tá parecendo aqueles trampistas que tá morando em Santana Pode falar que eu sou o MCLON Fazendo rimar você é frustrado Porque eu sou o menor maquinado E você, militar esmitilado Entende o que é isso? Fazendo rimar aqui você tem Você não é um do M Você é um do GCM Eu sou um do GCM E aqui eu te falo a proposta Chicotada nas minhas costas Cê acha que essa porra como mostra? Você fala de mutilação Eu já tomei muita chicotada Tá achando que é monstro, desculpa Você não interpreta os pior da quebrada Ele quer falar de chicotada Sinceramente eu sigo no caminho Eu sou preto, cê é predinho Só cê é pequeno, você é tadinho Tá entendendo o que é no rimar você está tremendo Tá entendendo eu vou te me botando Você é rimar pra você, você ficou pequeno Demorou tadinho E o pior de tudo é que você não ficou firmão O menor da caixa baixa tá buscando você Pena que você não vai rodando o caminhão Isso que eu te digo que você tá achando muito Com a minhação lixo Passa pra trás Na verdade você não é capaz Desculpa, eu tô batendo em você Oh, paz Se é caixa baixa, você tá ligado Faço rimar no seu estético É caixa baixa Fica na taxa, cuzão Ataque soviético, viu? Cê já tá entendendo Fazendo rimar você está temendo Né, cuzão? Bota tadinho, você se fudeu Eu sou o Bené Tomei seu oitão Não, cê é o tadinho até agora Na verdade pode crer Se o caixa baixa sou eu O ataque soviético no pique russo É só de você Você não tá entendendo Nada eu tô falando aqui Esse é o incentivo Facadas elegem Só que eu tô lutando Pra nós dois não Morrei de 80 tiro Eita, bom senhor, tá bom Muitas palmas pra essa batalha Mano Uma desgraça Caramba Isso que é batalha com vontade Tá bom de ver Parabéns pros dois MCs Só que um só Que vai passar Por ordem de rima Barulho para cima De FLP Zulu Mais uma vez É FLP Zulu 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 2x1 Certo barulho Pra FLP Quebra algo Quando desce Com essa bunda no meu remex Sempre me deixando lá em cima Porque lá em cima Eu me sinto tão leve Quase nas nuvens Sempre tô voando Então tudo vem Usando as coisas como o colden Todo dia agora eu tô estando